Concursos públicos são a porta de entrada para uma vida mais tranquila e estável. E qualquer um pode passar, mesmo sem diploma superior. Meu nome é Luciana Lima e eu vou te ensinar o que fazer para ser aprovado ainda este ano. Clique no link da descrição. Então vamos lá. Nós temos que entender que o que testemunhamos em outubro é fruto de um processo complexo e que só vai ser entendido se você olhar a história. Então, primeiro, nós temos que entender que existe, desde 1947, em gerência, um sério problema de tensionamento entre comunidades e povos na região que foi chamada, originalmente, de Palestina. Palestina se reporta a uma terminologia romana. Província da Palestina. Quando os romanos conquistaram aquela região e expulsaram os judeus daquela região, isso aconteceu mais ou menos nos anos de 70, depois de Cristo, depois de Cristo. O que? Aquela região que era, então, a Judéia, assumiu essa terminologia palestina, que quando, tomada pelos britânicos após a Primeira Guerra Mundial, essa terminologia foi o quê? Restaurada. Palestina. Só que o que acontece? Desde 1880, Yuri, os judeus, a comunidade judaica europeia, só pra nós entendermos, porque é uma situação que não se explica no estralar de dedos. Perfeito. Vamos ver. Os judeus, a comunidade judaica europeia, dividida em askenazitas e sefarditas, Os askenazitas são aqueles judeus que têm uma o quê? Têm uma origem indo-europeia. Indo-europeia. E os sefarditas são os chamados o quê? Judeus de origem mediterrânea. De origem mediterrânea. Esses judeus que estavam alocados, alocados na Europa e sujeitos a uma o quê? A um histórico processo de perseguição. Você já deve ter ouvido falar no mito cristão do judeu errante, que quando... E foi vagando pela terra, foi expulso. Foi expulso e ele vagaria pela terra até o final dos tempos. Isso é uma metáfora. Do povo judeu que foi expulso. Por quê? Após a diáspora. O que acontece? Os judeus sempre foram vistos na Europa, desde a cristianização do Império Romano, como visitantes e intrusos. Visitantes quando convenientes. Intrusos quando inconvenientes. Intrusos quando convenientes. E aí o que acontece? No século XIX, pra gente não ficar delongando demais, porque tem muita coisa pra explicar, no século XIX, Yuri, na onda do nacionalismo europeu, os judeus começaram a entender que o caminho para o quê? Para esse fim desse processo de hostilização histórica é que eles organizassem, se reconhecessem como uma nação. Então eles buscaram uniformizar língua, literatura, cultura, rito religioso. Inclusive tem uma vertente que também é radicalmente secular. E buscaram defender o quê? A partir de 1880, especificamente. Buscaram, eles defendiam a ideia de retornar a Sião. Retornar o quê? A sua terra de origem e criar o seu Estado Nacional. Esse movimento é chamado de movimento sionista. Quase dois mil anos depois. Sim. O movimento sionista é liderado por várias personalidades, Gutenberg, mas o grande referal chama Theodor Heuss. Certo. E ele é apoiado o quê? Por comunidades, comunidades não, famílias abastadas judaicas, que vão o quê? Financiar o retorno gradual dos judeus para a Palestina agora o quê? Não mais sobre o controle do Império Otomano, mas sobre o controle dos britânicos. Inclusive, os britânicos, mais à frente na Segunda Guerra, vão apoiar a vinda o quê? Desses judeus para o território da Palestina. Mas aqui, em 1880, eu estou falando do Império Otomano. Então, eles estão retornando. O que eles estão fazendo? Comprando terras, propriedades agrícolas, e criando comunidades agrícolas, porque o projeto deles é construir uma economia fundada na terra. Bom, perfeito. Estoura a Primeira Guerra Mundial. Estoura a Primeira Guerra Mundial. E o quê que acontece? Os britânicos e franceses estão de olho o quê? Em territórios do Império Otomano, ricos em petróleo. Estou falando o quê? Da região que hoje é a Arábia Saudita, países do Golfo, que hoje é o Iraque. E aí, o quê que acontece? Eles incentivam, ingleses e franceses, incentivam o quê? Movimentos de insurgência contra o Império Otomano. Então, eles vão o quê? Financiar a insurgência árabe contra os otomanos, mas também vão o quê? Se comprometer em criar o Estado de Israel para os judeus. É a chamada Declaração de Balfour. Em 1917. E aí, onde foi determinado o que seria o Estado de Israel? Palestina. Em princípio, toda a Palestina. Aí, o quê que vai acontecer? Estoura a Segunda Guerra Mundial mais à frente. Temos o problema do Holocausto. E aí, os americanos o quê? Encampam, né? Por meio do seu o quê? Braço multilateral, que é a ONU. A ONU foi criada para ser um palco o quê? De decisões multilaterais sob sua liderança. E aí, o quê que acontece? Cria-se o quê? Em 1947. 1947. A ideia da criação do Estado de Israel propriamente dito. Só que o Estado de Israel foi criado no intuito de atender também a população local que vivia na província palestina. E aí, eles fazem um verdadeiro o quê? Uma verdadeira divisão. Eu falo que é um tabuleiro de xadrez aonde a parte a parte litorânea norte e o interior sul da Palestina pertencem ao novo Estado de Israel e o quê? O interior norte e o litoral sul ficariam com os palestinos. Não existe experiência histórica de unidade nacional sem unidade territorial. É fato isso. E isso foi tratado, Yuri, também dentro dessa comunidade árabe que buscava independência como uma ingerência ocidental sobre terras que originalmente o quê? Eram compostas pelos árabes. Entendi. E aí começam as guerras de independência contra Israel. Então, vamos lá. Com relação à questão do Holocausto, antes da gente continuar essa questão da formação do Estado de Israel, explica para nós, para quem não está muito familiarizado com esse tema, por que eles foram hostilizados e perseguidos e mortos na Alemanha nazista e aí como é que foi essa migração, essa questão da Segunda Guerra envolvida com a criação do Estado de Israel, até a fixação do Estado de Israel. A história do judaísmo na Europa é fundada na ideia de antissemitismo. Quando o Império Romano, estou falando lá da época de Constantino, foi cristianizado, o grande inimigo do cristianismo foi associado ao judaísmo. E a partir de então a comunidade judaica começa a ser perseguida. Perseguida. Por exemplo, Portugal só se torna uma potência quando o quê? Aceita os judeus dentro do quê? da sua comunidade que o quê? Desenvolvem atividades intelectuais e econômicas muito fortes que sustentam o Estado português. Qual é um dos motivos da decadência de Portugal, Yuri? É quando o quê? Há uma radicalização da postura do rei ao catolicismo que expulsa o quê? Os judeus da região. Curiosidade, hein, pessoal? A primeira comunidade judaica na América Latina não foi Nova York, não. Foi Recife, tá? Foi no Brasil. Isso, porque eram judeus portugueses que foram morar na Holanda e quando a Holanda ocupa, o quê? Firma-se a comunidade em Recife e Olinda. Eu preciso aprofundar isso aqui, porque muita gente ela se identifica, lê manchete e nada mais. Porque o judeu ele tem a característica que ele tem e, querendo ou não, traz um desenvolvimento econômico histórico em algumas civilizações e são ao mesmo tempo tão detestados e odiados ou difamados. É isso que é a questão. Então, primeiro, é uma questão histórica vinculada, primeiro, a religião e a segunda nacionalidade. Ele é um intruso dentro da comunidade nacional. Qual é o fator de incômodo muitas vezes que causa a perseguição? Se o judeu é visto sempre como o quê? Como um intruso? Ora visitante, ora intruso. Ele não pode, a comunidade tem que ter a ciência que ele não pode e ele não irá conseguir se fixar na comunidade que abre aspas o acolheu. O acolheu. Então, a qualquer momento ele pode ser o quê? Expulso. Então, ele não vai investir os seus recursos, o seu trabalho, o seu empenho em terra. Em terra alheia. Em terra. Então, o quê que ele investe? Ele investe em conhecimento. É por isso que o poder da palavra e o poder do conhecimento para a comunidade judaica é muito forte. Você repara que grandes intelectuais são o quê? Sempre relacionados ao quê? A comunidade judaica. Lembra de Spinoza? Então, o quê? Eu, já que eu não posso explorar a terra de quem abiasse e me acolhe, eu vou o quê? Aprimorar meu conhecimento e o quê? E viver dele. É por isso que o quê? A comunidade judaica está sempre associada à ideia da palavra, do conhecimento, da informação. Jornalismo, por exemplo. E eu vou empenhar os meus recursos, não na terra, mas em fungibilidade. Ou seja, em dinheiro, em joias, porque eu levo isso embora. Você leva embora, carrega com você. Eu levo embora. Tem um livro maravilhoso que eu sempre recomendo do Jacatali. Chama-se O Judeu, o Dinheiro e o Mundo. Inclusive, a última edição foi pela então editora Saraiva. Não sei quem... É um livro recente, digamos. Recente, que vale a pena conhecer. Tem outros livros interessantes. Tem do Cardoel, a espada de Constantino, que vai mostrar essa questão do quê? Da perseguição e da religião. Esse é o ponto. Então, o judeu está associado sempre o quê? A dinheiro, a informação, a conhecimento, por causa do próprio processo de perseguição. Era o modo de vida dele. Era o modo de viver, de se defender, porque, tipo assim, eu não posso contar com a terra alheia. Claro. Porque aí eu começo a me desenvolver, eu prospero isso daqui, vão me expulsar e vão ficar com o fruto do meu trabalho. Então, de uma maneira estratégica, pelo que você está me dizendo, o acúmulo de poder dele foi na questão do povo judeu, na questão econômica, joias, conhecimento, etc. E aí vem a questão, talvez aí, a questão de ser correlacionado a um povo ganancioso. Mas aí são estigmatizações. Não, não, estigmatizações. É isso que eu falo. É um processo, assim, de uma coisa vai desencadeando a outra. Claro. O que você tem que entender, Yuri, que você vê a prosperidade daquele que eu acolhi, isso já era inveja. O cara está melhor que eu. Está melhor que eu? Então, você começa a notar que a lógica de Sartre começa a se aplicar dali. O inferno é o outro. O inferno... Os meus problemas não são meus. É culpa dele. É culpa dele. Ele está tirando meu espaço, meu trabalho, meu dinheiro. E é nessa lógica que o quê? O judeu vai ser tratado dentro da Europa Ocidental. Diga-se, Europa Central. Estou falando da Alemanha. Certo. Principalmente na Primeira Guerra Mundial, e isso é uma injustiça que se fez ao povo judeu, porque os judeus alemães, os judeus austríacos, os judeus o quê? Russos, foram para a guerra não como judeus. Foram para a guerra como nacionais. morreram como alemães, morreram como o quê? Russos, morreram como austríacos. Num quê? Num contexto de nacionalidade que não reconhecia o judeu como igual, Yuri. E aí, quando houve a crise na Alemanha no pós-Primeira Guerra, novamente, quem é o responsável? Quem é o culpado? Sempre ele. O, abre aspas, internacionalismo judaico, que quer destruir a cultura ocidental. E é nesse contexto que nasce o nazismo, que é uma vertente fascista alemã, só que tem um diferencial do fascismo italiano. Ele tem uma retórica xenofóbica, racista. Que não é só ao povo judeu. Não. O alemão, da época nazista, ele perseguia, o judeu foi o principal cenário, mas era tudo ali. Ciganos. Os próprios eslavos. O arianismo defendia a ideia da superioridade racial dos alemães. A Alemanha. Ah, tá. A Alemanha. Não é qualquer branco. Os arianos, que tem graduação. Entendi. Se você pega o Mein Kampf de Adolf Hitler, Adolf Hitler. Ele vai falar o quê? Que os arianos estão no top. Depois ele gradua. Tem uma escala. Tem uma gradua. São o quê? Os anglo-saxões. Ele respeita os ingleses. Respeita muito os americanos. Acredite. Hitler se inspirou no destino do Manifesto Norte-Americano para escrever o Mein Kampf. O destino de um povo. O destino de o quê? De dominar um território e sujeitar povos. Isso ninguém fala. Destino de Manifesto. E ele fala do destino de Manifesto no Mein Kampf. Depois fala dos latinos e aí o quê que sobe? O refugio para eles. Os eslavos. Os ciganos. Os negros. Antes dos negros. Os latinos. Acho divertidíssimo. Não nazista brasileiro. Não nazista latino-americano. Você tá errada. Se o nazismo tivesse aqui, Yuri, a gente já estaria na fila para Auschwitz. É. Sim. Não esperando. Entendeu? É isso que nós temos que entender, Yuri. Então, o que acontece? O judeu, no nazismo, novamente será o quê? Objeto de culpabilidade das frustrações o quê? Do povo alemão. E aí, entre diversas opções... Quando Hitler e o nazismo ascendem ao poder, Yuri, o que que acontece? Busca-se respostas para se livrar do problema judaico. Chegou-se a cogitar de comprar terras na Argentina, terras no Madagascar. Pra o quê? Expulsar. Expulsar. Mas aí veio o quê? A tal solução final. No qual o quê? A cúpula nazista sobre o aval de Adolf Hitler. Aqui nós temos Himmler envolvido, Heindrich envolvido, são grandes lideranças alemãs nazistas na época. O que fala assim, a solução final é o quê? É nós criarmos uma política em escala de destruição do povo judaico. Então, a gente vai colocar o quê? Em campos de concentração, trabalhos forçados. Nós vamos o quê? Esgotá-los pelo trabalho forçado. Aqueles que já não têm condições de trabalhar vão pro quê? Pras câmaras de gás. E aqueles que se esgotam vão para a câmara de gás. Ou seja, o nazismo desumanizou parcela significativa da humanidade, entre eles, os judeus. Seis milhões de judeus mortos. E essa foi a causa de sensibilização. Quando o quê? A Segunda Guerra é perdida pelos alemães e os americanos ingleses e, do outro lado, os russos, começam a chegar nos campos de concentração, vem o quê? A barbárie, a barbárie institucionalizada em escala industrial. Era morte em escala industrial. E é isso que vai ser um dos motivos, Iuri, para que o quê? Que se reforce o discurso de criação de um Estado para a população judaica no final da década de 40, diga-se 47. Gondel 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 Obrigado.